É uma honra saber que você escreveu esse livro para as crianças, especial para a dança do ventre para as crianças. Eu queria que você falasse o nome desse livro e onde pode comprar o seu site, seu telefone, endereço e tal. Então, esse livro foi feito diante de algumas dificuldades que eu estava observando, de algumas professoras e está lecionando para crianças a faixa etária de 4 a 10, 11 anos, 12 anos. Por quê? É uma faixa etária difícil. Então, elas não vão fazer uma hora e meia de aula. Para elas, meia hora, 50 minutos já está de excelente tamanho. Então, você não pode trabalhar com a criança como você trabalha com o adulto. É diferente. Então, você tem que trazer uma parte lúdica. E eu ajuntei a minha experiência de sala de aula, porque eu leciono há 21 anos na educação infantil. Eu trouxe tudo aquilo que eu vivenciei dentro da sala de aula com as minhas alunas também. Alicercei com as minhas alunas de dança, que também dou aula há 15 anos, e uni as didáticas das duas. Porque eu também tinha essa dificuldade. Eu pensava, como é que eu vou ensinar essa criança que gosta tanto, mas, ao mesmo tempo, ela não está ali. Às vezes, ela dispersa muito rápido. Então, eu trouxe uma parte lúdica para a dança. E passei no livro como que as professoras podem estar trazendo essa parte lúdica para ensiná-las. Então, ensinar, primeiramente, o aquecimento lúdico e passar os movimentos de dança lúdico para que ela goste. Porque a criança, ela vem, ela vem e ela gosta. E se ela se dedica, nossa, ela faz uma apresentação.